Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre as remessas e retornos, ou seja, a emissão de boletos pelo Bling com registro. Então, é possível configurar uma conta bancária no Bling e realizar a emissão de boletos e a geração da remessa para envio ao banco e, posteriormente, a leitura do retorno no Bling para que essas contas sejam baixadas automaticamente. Então, nesse caso, iremos falar das cobranças e emissão de boletos com registro. Para configurar a conta bancária, precisamos acessar em Preferências, acessando aqui em Gerenciar Contas Bancárias, lembrando que para a emissão de boletos com registro é necessário que você esteja no plano Titânio ou em um plano superior. Caso não esteja, esteja em um plano inferior, poderá fazer um upgrade de plano, que essa funcionalidade será liberada em sua conta. Aqui podemos clicar na opção Incluir, informamos o nome da conta, o nome do banco, selecionamos o tipo como banco, marcamos a opção Emitir Boleto e Gerar Remessas. Poderá selecionar o banco. Então, aqui, dependendo do banco selecionado, abrirá opções para configurações diferentes, para campos diferentes. Então, aqui, por exemplo, o Bradesco. Então, aqui é necessário informar a agência, a conta, o código sedente, a carteira e o tipo de emissão. O tipo de emissão, normalmente, vai ser o cliente Emitir, que é onde você pode enviar para o cliente por e-mail. Mas isso também você pode verificar certinho com o banco. Então, essas informações aqui, como o código sedente e acessório escritural, por causa do Bradesco, caso você não tenha essas informações, será necessário entrar em contato com o banco ou com o gerente do banco para obter essas informações. Certo? Aqui, eu vou acessar uma conta bancária que eu já tenho pré-cadastrada aqui do Bradesco, tá? Com algumas informações já configuradas, de acessório escritural, conta, carteira. Aqui nas instruções, também poderá verificar com o banco se deve utilizar alguma dessas instruções, tanto a primeira quanto a segunda instrução, ou uma instrução que vai aparecer na impressão do boleto e pode ser definida manualmente. Aqui em dados adicionais, tem a opção com aceite e sem aceite, se o banco irá aceitar após o vencimento. A taxa mensal de juros, onde poderá definir uma taxa, por exemplo, de 2% e aqui depois na instrução, usar essa variável aqui. Aqui, por exemplo, poderíamos definir assim, cobrar juros de. A gente informa aqui e usa a variável. Ao dia, por exemplo. Ao dia. Aí que o sistema já irá calcular e vai mostrar aqui o valor que deve ser cobrado por dia conforme o boleto, conforme o vencimento. Aqui um custo adicional, caso você queira cobrar algum valor pela geração do boleto do cliente. Tá? Esse float bancário aqui é o tempo em que o banco retém o valor antes de acreditar em sua conta. Esse campo ele altera a data da baixa dos seus títulos. Isso aqui também é opcional, pode verificar com o banco se deve ser utilizado ou não. A espécie de título poderá selecionar verificar aqui. O número da próxima remessa, caso já emitisse remessas em outro sistema ou pelo banco, deverá verificar qual o último número e alterar aqui, senão o sistema irá iniciar no número 1. Aqui a multa, poderá informar em porcentagem. Aqui a extensão do arquivo de remessa. O bling, ele vai girar conforme o padrão do banco, mas caso precise fazer uma alteração, poderá informar aqui, como TXT, render, remessa, então pode ser alterado aqui também. Aqui tem algumas instruções, onde informa que os boletos devem ser feita uma homologação no banco, algumas instruções, onde deverá ler e marcar que confirma. Vamos salvar essa configuração do Bradesco. Então, após configurar, também aqui no menu ao lado, poderá definir como padrão boleto, movimentação, forma de pagamento ou inativar essa conta. Normalmente é indicado deixar como padrão boleto, ainda mais se você vai ter só essa conta ou a maioria dos seus boletos vão ser gerados por esse banco. Então, após configurar a conta, vamos acessar as finanças. Essas contas a receber aqui do Finanças, elas podem originar-se de uma venda, de uma nota fiscal ou ser incluída manualmente. Então, aqui eu já tenho uma conta que eu incluí. Podemos clicar aqui no menu em forma de ver e, por exemplo, emitir boleto. Irá gerar o boleto da tela, do banco, com os valores, tudo certinho, para que a gente realize a impressão desse boleto. Então, também poderá enviar para o cliente por e-mail, aqui na opção enviar boleto. Só deverá verificar com o banco se quem vai enviar os boletos é você ou se é o banco, aí conforme estiver na configuração da conta bancária. Após isso, deverá gerar a remessa, que é acessando em Finanças, Remessas e Retornos. Vamos clicar para Incluir Remessa. Selecionamos aqui o nosso banco, que é o Bradesco. Irá aparecer aqui o título. Então, aqui nesse caso, irá aparecer todos os títulos do Banco Bradesco e que ainda não pertencem a nenhuma remessa. Caso não deseje enviar esse boleto nessa remessa, poderá clicar aqui no X ao lado e excluir ele da remessa. Aqui vamos salvar. Irá aparecer aqui a nossa remessa. Então, a gente pode selecionar ela e clicar em Gerar Remessa. Então, como vocês podem observar, aqui nos meus downloads, já gerou a remessa. Como vocês podem observar aqui, ele deve ser enviado ao banco. Aqui vocês podem ver que ele tem uma extensão .rem. Então, esse arquivo, ele deve ser enviado ao banco. Você pode passar um acesso onde você vai acessar o site do banco e vai fazer o upload desse arquivo. Então, aí você pode ver com o banco se você vai enviar uma remessa diariamente ou como que vai ser feito. Pelo Blink, você apenas vai gerar o arquivo de remessa e vai enviar ao banco. Aí, no dia seguinte, o banco irá ter disponibilizado o arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno você poderá importar no sistema. Se o cliente efetuou o pagamento, essa conta vai ser baixada automaticamente. No caso, essa é a nossa conta que está aparecendo aqui em remessas, em contas a receber. Desculpa. Então, para importar remessa, acessamos também em finanças, remessas e retornos. Ver retorno. Clicamos em ler retorno. Então, aqui o Bradesco. E vamos procurar o arquivo. O meu arquivo está na área de trabalho. Deixa eu só localizar aqui meu arquivo de retorno. Vou abrir ele. Ele vai fazer o carregamento aqui. Eu vou clicar em ler retorno. Aqui irá aparecer o meu retorno. Resumo do processamento do retorno. Confirmada a entrada. O valor total das baixas, R$ 1.024,60. Tarifa de R$ 2,40. Então, foi feita uma liquidação normal desse título. Então, aqui automaticamente ele vai baixar a minha conta a receber do meu cliente que efetuou o pagamento. Então, aqui vocês podem visualizar todos os retornos. E o banco possivelmente vai ter disponibilidade diariamente em um arquivo de retorno. Você pode importar no sistema e ele vai baixar a conta. Caso não seja possível baixar a conta no próprio arquivo de retorno, ele vai te informar qual o motivo. Para que você verifique. Eu acredito que referente às remessas e retornos seria basicamente isso. Lembrando que recomendamos que antes de iniciar a emissão das remessas, você verifique certo com o banco todas as configurações. E também a gente recomenda que seja feita a homologação dessa remessa. Onde possivelmente o banco vai te pedir 10 títulos e um arquivo de remessa. Daí eles fazem a homologação, analisam se todas as informações da conta bancária estão corretas. Caso não estejam, eles vão te informar quais informações devem ser corrigidas. A gente pode auxiliar. Ou, se estiver tudo ok, eles vão te informar e você pode iniciar a emissão de boletos para os clientes e a geração de remessas. Acredito que seja isso então, qualquer dúvida entre em contato com o nosso suporte e até o próximo vídeo.